Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online pra mostrar essa belezinha que tá atrás de mim, ó, que saiu hoje, que é o Pegace Toreiro. Bagatelazinha aí, ó, de 998 mil. Basicamente um milhão, né, galera? Mais de um milhão, né, que eu vou tonar o carro? Dá pra duas pessoas. Possuir um Pegace Toreiro é possuir um pedaço da história. Este carro marcou o fim de uma era, uma época em que as estrelas pornôs tinham exuberantes pelos pubianos e supercarros não se arriscavam. E então veio Toreiro, um garanhão com formato de cunha, portas de tesoura, recém-nascido, de uma depilação de costas, saco e bunda, e nada mais foi igual. Décadas depois, ele ainda parece que saiu de um sonho erótico, vestindo nada além de um brilho no olhar. Este é para os colecionadores. Tá aí, ó, as estatísticas do Pegace Toreiro e, vamos lá, gastar dinheiro upando esse carro, né, essa belezinha aqui, né. Vamos lá, um clássico, esportivo clássico, vamos lá. Blindagem, 100%, freios, corrida, para-choque, dianteiros, prefiro o original, traseiros, não, também prefiro o original, estrutura, capas de farol, olha. Tampas protetoras. Não sei, fiquei na dúvida, painel traseiro, vamos lá. Esse daqui eu achei bacana. Motor, ajuste de motor, nível 4, capa de motor, olha a capinha aí, ó. Esse daí também, esse daí, vou botar esse daí. Escapamento. Vou botar o oval, capô. Buzina não, luzes. Kit de neon. Neon é ótimo, neon. Cor do neon. Meu rosinha básico, né. Placa. Spoiler. Coisa horrível isso daqui, meu Deus do céu. Mas é muito alto, parece um carrinho de bebê. Vai ficar sem mesmo. Suspensão. Transmissão. Turbo. E tu vai gastando dinheiro. Se tem uma coisa que eu sempre esqueço, é a pneu à prova de balas. Quase sempre eu esqueço de colocar. Depois que eu coloco. Janelas. E é isso aí, ó. Deixa eu botar uma buzina qualquer aqui. Gastei 25 mil, meu Deus. Vamos sair aí para o térreo, para mostrar essa belezinha na rua, como é que fica. Que ronco gostoso de motor. A impressão que eu tenho é que ele não é lá, corre tanto, né. Faço um pouco dessa impressão. Deixa eu dar uma freada aqui, ó. Quase que não vai, hein. Bichinha molenguinha. Mas olha aí, tá um carro bacana, um clássico, um esportivo clássico. Quase que não vai, hein. Um esportivo clássico bacana aí, para a galera que gosta. E vai gastar aí, né. Brincadeirinha aí, o que? De um milhão e duzentos? Por aí, né. Dependendo do que a pessoa for colocar, né. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos. Eita! Vídeos e lives. E lembrando que sexta-feira agora vai ter o encontro de carros. Primeiro encontro de carros do canal. Aqui no Xbox One. E, né, Low Rider, galera. Low Rider. Galera, por favor. E não me perguntem se pode outro carro, porque eu já mando falando que é esse. carro e as pessoas me perguntam se tem que ter o carro. E se tem que ser esse carro, gente. Se fosse para não ter o carro, não teria encontro de carros, né. Vamos lá, né, gente. Beijos! Vem comigo!